A presidenta Dilma Rousseff conversou na manhã de hoje com o presidente da Indonésia. Foi mais uma tentativa do governo brasileiro de evitar a condenação à pena de morte de Marco Archer. O brasileiro condenado por tráfico de droga na Indonésia teve o pedido de clemência negado e deve ser executado neste domingo. Em nota, a presidenta lamentou a decisão. Marco Archer foi preso em 2004 com 13 quilos de cocaína escondidos em tubos de asa delta. Durante a entrevista coletiva, o assessor especial para assuntos internacionais da presidência da república, Marco Aurélio Garcia, afirmou que o embaixador da Indonésia no Brasil foi convocado duas vezes pelo Palácio do Planalto para que a presidenta Dilma Rousseff conseguisse finalmente estabelecer contato telefônico com o presidente asiático, Joko Widodo. Não houve sensibilidade por parte do governo da Indonésia para o pedido de clemência do governo brasileiro, não só para Marcos Archer Cardoso Moreira, como também para o Rodrigo Gularte. E que, portanto, em princípio, pelo menos, para Marcos Archer Cardoso Moreira, a execução deve se dar na meia-noite de domingo, hora de Jakarta, o que corresponderá mais ou menos às três da tarde, hora de Brasília. Durante a conversa ao telefone, o presidente da Indonésia afirmou à presidenta Dilma Rousseff que não poderia conceder clemência ao brasileiro porque todos os trâmites legais foram seguidos conforme as leis do país asiático. Em nota oficial, a presidenta Dilma Rousseff lamentou a decisão do governo da Indonésia e afirmou que a execução do brasileiro vai repercutir negativamente na relação bilateral entre os dois países. Ainda segundo o Marco Aurélio Garcia, o governo brasileiro vai manter a expectativa de que a pena se reverta e não vai se pronunciar, por enquanto, sobre possíveis retaliações. Queremos estender até o último minuto a nossa expectativa de que essa decisão possa ser revertida. O Ministério das Relações Exteriores e a presidenta ela mesma estão estudando todas as alternativas no caso de que venha a se confirmar essa execução. Antes de que nós tenhamos a confirmação desse trágico acontecimento, seria precipitado da parte do governo anunciar qualquer alternativa.